18.006 Você fala pra embarcar? É Você tem que ir lá por cima Você vai ali Sabe onde é a entrada? Lá vai ele Conceição da Barra Gente, a lente ficou um pouco suja 33.020 O rapaz ali tava meio em dúvida Se ele podia entrar por aqui Tá aí uma linha interessante Deixa eu pôr o crânio Pôr o crânio Mas é bonito, hein? Agora temos o presidente Aliás, né? Dá um chegando Tô indo Só que acho que o rapaz vai direcionar ele pro outro pátio Ou não Ó, já entrou Chegou e é isso mesmo Carro 35.40 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Gente, deu uma esvaziada aqui Acho que é a hora ali que eu vou poder dar um intervalinho Mas o movimento não acaba não, hein? Tem muita coisa, tem muita coisa Muita, muita, muita coisa Eu tô na dúvida, encontra isso aqui Pode ser Brasília, Guarapari Bem, gente, voltamos Agora estamos aqui nas plataformas de embarque Estamos aqui na plataforma F1 da Expresso União E a gente tem esse Sem Fronteiras De Belo Horizonte para Vitória A serviço da Expresso União Tem carro da Sertaneja O novo Nova Itapimirim Cometa, Arrodo É, gente Gente É, aquele movimento de feriado que vocês gostam, né? Olha, tá pra entrar o carro da Gibor Turismo Ah, esse é bom mesmo, viu? Ó, de Belo Horizonte para Vitória A serviço da Expresso União Ó, vai, ó É, tá pra entrar o carro daábrica? Aí, ó Mataula aí, ó Bora pra Vitória? Bora Bora pra mais uma? Só vamos É, pai, ó Ó, gente, o carro tá, ó, perfeito em P.K., olha isso E é lógico registrar uma das novidades do momento Carro da Clayton Bus agregado à sertaneja, de Belo Horizonte para Unaí Gente, isso aqui é o Mota, Belo Horizonte, São José do Rio Preto É o serviço leito e leito cama E lógico, né, não pode faltar aqui também, side tour Belo Horizonte e Itabira Do Belo Horizonte para Campinas, via São Paulo, horário do Inob Ó, aí sim, hein Perdi a saída do Transnorte ali, mas valeu a pena Porque já, né, que a gente emenda um no outro e não perde o registro Agora vamos de Gontijo, saída às 21 horas De Belo Horizonte para Januário E tem muito carro pra poder entrar ali ainda Ó, cometa, mais um cometa, Gontijo entrando lá na frente Ó, mais um Montijo entrando ali também Eu quero ver se eu registro algum carro da Gardênia Né, na verdade da JBL, com plantagem da Gardênia Aquele adentrando ali, ó, Belo Horizonte, São Paulo Ó, aí eu não registro também, a gente vai de Pássaro Verde É o Horizonte, Coronel Múscula É o Expresso a serviço da Útil para o Rio de Janeiro E saindo sem fronteiras Gente, olha que brinco que o carro tá Aquela manobra, né, tem que ter Ó, lá o fundo saindo a Vista Bus da Cometa Pra Cometa não, gente Me desculpa, tá Gontijo Ah, enquanto o nosso amigo manobra aqui Vamos pegar esse Expresso da Mantina 21h45, Belo Horizonte, São Paulo Mais um carro da Saritum, Belo Horizonte, para São João Evangelista Agora temos o Ex Flecha de Ouro Hoje na linha Belo Horizonte, Rio de Janeiro E aí E aí E aí E aí E aí E aí O Belo Horizonte, Patinga, aviação presidente. Abriu o ângulo aqui. Agora temos o horário leito da Cometa. Esse carro é raríssimo, gente. Só tem duas unidades nessa configuração da empresa. E temos viagem com ela, hein? De Belo Horizonte para São Paulo, horário das 21h44. É, e o Cometa não para. Mais um aí, Belo Horizonte e São Paulo. E logo atrás tem mais um no serviço Raleigh para o Rio de Janeiro. Olha, vai fazer um jogo de cintura aqui para entrar na plataforma. Gente, os caras têm que manjar muito, viu? Ó, Fernão Dias hoje vai dar só cometa. Olha, tem mais um colega aqui também, viação cometa. Ó, tem cometa para entrar ali também. É, gente. E tem o 15m, horário das 22h, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. É, gente. É, agora temos Bontígio, Belo Horizonte, Araçuaí e Via Diamantina. Gente, vocês estão curtindo a movimentação? Então, ajuda nós aí. Já deixa aquele like para incentivar a gente a gravar mais movimentos como esse. Principalmente nos feriados. Ah, eu sei que tem um retorno muito bom, que vocês gostam. E se faltou alguma empresa ou algo do tipo, deixa aqui nos comentários para a gente saber. Se vocês preferem aqui dentro, nas plataformas ou nas entradas, né? Ou sempre dar uma diversificada também para poder ficar melhor, né? Não ficar tão enjoativo também. Agora o Salitour de Belo Horizonte para Peçanha. Não, 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 não. E vamos agora de Bontígio, Belo Horizonte, Raimoréz, via BR381. Horário das 21h59 de Belo Horizonte para São Paulo. Horário das 21h59 de Belo Horizonte para São Paulo. Horário das 21h59 de Belo Horizonte para São Paulo. Horário das 21h59 de Belo Horizonte para São Paulo. Horário das 21h59 de Belo Horizonte para São Paulo. Horário das 21h59 de Belo Horizonte para São Paulo. Olha, mais um horário extra... BH Rinho, Rápido Federal a serviço da Última. Agora é esse salitor de Belo Horizonte para Malacaxeta. Gente, tem coisa aqui que eu nem consegui registrar ainda. Gardena Invictus, tem Nova Itapemirim. E mudando o ângulo mais uma vez. Agora vamos pegar a saída. Começou a dar uma leve chuvinha por agora, mas vai valer o registro, hein? Esse aqui é o Araçuaí, que a gente pegou entrando na plataforma. Agora tem esse, de Belo Horizonte para Mantena, horário das 22 horas. E, gente, para vocês terem ideia... Ó, vou focar aqui. Ó, o Sino G Cota, capim branco. E é isso aí, de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro. Então, dá uma abertura no ângulo aqui, ó. Que coisa interessante, gente, que aqui a gente consegue pegar tudo que está saindo da rodoviária, né? Pelo menos passando por aqui, hein? Ó, é diferenciado, hein? Ó, tem até um rapaz aqui para controlar o fluxo. Ó, Belo Horizonte, Uberaba, horário das 22 horas. Gente, hoje tem os horários com DBs, né? Da Gontijo. Ó. Bora. Então, entrada autorizada. Esse, Belo Horizonte, tem o Flotone, horário das 22h45. Ó, o BH Uberaba hoje, de série 18. Tem o Gardena, de Belo Horizonte para a Cássia. Conexão Ribeirão Preto. E o Transnortes, de Belo Horizonte, para Montes Claros. Pode ter certeza que quem está indo nesse, está indo para o Poucão. E vamos de Saritu, via Peçanha, de Belo Horizonte, para Malacaxeta. Um abraço aí para o motorista, deu um cumprimento para a gente. Aproveitar, mandou um abraço para o Henrique. Ele é uma Saritu. É, Henrique, essa empresa favorita aí. Grande abraço, viu? É nóis. É, ó. Jeff Mobilidade Urbana. Gente, pegamos uma coisa interessante ali, ó. O carro da Expressa, a serviço da UTI. Felizmente, está um pouco escuro, não dá para ver qual é a linha. Mas no DT já está até especificando que está a serviço da UTI. E o Cometa, de Belo Horizonte, para São Paulo, 21h59. Olha lá, vai o Expressa, semi-eleito. Ó, Belo Horizonte, São Paulo, da Gontijo. Horário das 22h15. E dá-lhe Cometa, hein? Mais um Belo Horizonte, São Paulo, horário das 22h30. Ih, meu filho, é só Cometa mesmo. Gente, isso aqui é interessante registrar, ó. De Belo Horizonte para Mutum. Aí, ó. Toquinha da Gontijo, motor traseiro. Veículos aí que rodam no item municipal, na Bahia. Né? Possivelmente pode ser algum tipo de teste, que a Gontijo está realizando umas linhas mesmo. Mas é interessante, 38 lugares. É, aqui está um fluxo meio parado também, por causa do congestionamento dos carros. Tem muito carro para poder entrar. Ó, mais um. Esse é São Francisco. E agora temos aí o Belo Horizonte, São Paulo, horário das 22h15. Ó, os motoristas se cumprimentando ali, ó. Show de bola, né? Ó. É forte. E esse horário ali, gente, da Cometa, no DD, é 23h13. Esse é extra mesmo. É um pouco raro ver Cometa colocando o DD em horário extra. Geralmente é só os carros executivos, né? E por fim, ó. Deu uma melhorada aqui no fluxo. Então o colega vai conseguir entrar. Gente, é só... A Cometa está com a maioria dos horários extras hoje aqui. Você está doido, né? Rio de Janeiro. Esse é bom, hein? Opa! Bom ou não? É forte, wey? Ó, grande abraço para o David. E vamos de Gontijo agora? Belo Horizonte, Pirapora. Mais um Gontijo. Boa viagem. Esse é o Belo Horizonte. Governador Valadares. Né? Hoje é o dia que tem a estreia do Belo Horizonte Superlândia, com o DD. Se eu não me engano, acho que tem... Acho que é o Teófilo Ottoni. Ah, rodoviária de BH. Gente, qual que é a opinião de vocês sobre a rodoviária de BH, né? Questão de manobra dos carros, se comporta, né? Tantos horários, veículos. Eu tenho a minha opinião, né? Mas eu queria saber a opinião de vocês. Então tá, já entrou esses aqui. Vamos pegar esses aqui agora, ó. Belo Horizonte Cabo Frio. E Belo Horizonte Poços de Caldas da Gardênia. Agora temos mais um Viação Cometa, horário das 23h15. Belo Horizonte, São Paulo. E logo atrás tem um Presidente. Belo Horizonte, Estadão Mirim. Ó, vem coisa boa ali, ó. Tá. E aí E aí E aí Tchau, tchau.